Música Tottenham é um dos bairros mais pobres de Londres A área, casa de muitos imigrantes e refugiados Tem um alto nível de desemprego e violência A gente chegando lá, o pessoal fala pra ficar com o vidro fechado Quando sai um pouco mais tarde da noite, o pessoal fala pra ter um pouco de cuidado Porque além de ser uma área de imigrantes, é uma área de barra pesada, vamos falar No meio disso tudo fica White Hart Lane, casa do Tottenham Hotspurs há mais de 100 anos Por dentro, um belo palco do futebol inglês Eu não chamo aquilo ali de estádio, eu chamo aquilo ali de teatro Porque parece que você está no teatro, o torcedor fica bem próximo Você praticamente ouve, quando tem algum tempo Você ouve todas as reclamações ou os elogios que vêm da arquibancada E nesta temporada, o Tottenham mostrou que tem ambição e qualidade para brigar com os melhores Na Champions League derrotou a Inter de Milão e eliminou o Milan Na Premier League, briga pela quarta posição Mas por fora, os problemas são mais evidentes O estádio é muito antigo, falta estrutura Em termos de acesso, é um dos piores do país Com um transporte público inadequado O metrô mais próximo fica a mais de dois quilômetros de distância Os donos sabem que para conseguir ficar entre os grandes da Inglaterra, precisam mudar Querem seguir o exemplo do grande rival Que com o Emirates Stadium tem quase o dobro da capacidade e um lucro muito maior Planos estavam em andamento para um novo estádio no mesmo local do atual Mas a prefeitura requer que o clube banque e resolva o problema de transporte Isso elevou os custos do projeto para acima de um bilhão de reais A opção ficou inviável para o clube Por isso, quando apareceu a possibilidade de usar o local do novo estádio olímpico Com toda a estrutura já montada e pela metade do preço O Tottenham tentou sair do bairro e mudar para o outro lado da cidade Uma decisão nada popular Eles queriam depois assumir o estádio olímpico, mas é em outra área de Londres E a maioria das pessoas não gostaram da ideia não O problema é dinheiro No momento, o presidente Daniel Livi disse que não pode seguir com o projeto em Tottenham E o West Ham acabou ganhando a briga pelo estádio no Parque Olímpico, no leste de Londres O Tottenham ainda pensa em recorrer à decisão na justiça Em campo, para manter as estrelas da equipe ou atrair novos jogadores É fundamental que o time classifique para a próxima Champions League Além disso, sem o lucro significante da competição, o plano para o novo estádio fica ainda mais longe Sem as noites de Champions League em White Hart Lane na próxima temporada Ninguém sabe onde o Tottenham vai acabar Mas provavelmente, aqui mesmo